Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa no próximo domingo, dia 15 de outubro, o horário de verão. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Na madrugada do próximo domingo, os brasileiros devem adiantar o relógio em uma hora. O ajuste do horário vale para os moradores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Usado pela primeira vez em 1931 e adotado de forma contínua em 1985, o horário de verão tem o objetivo de economizar energia ao aproveitar melhor o uso da luz solar. No ano passado, por exemplo, foram economizados quase 160 milhões de reais com a redução do uso das usinas termoelétricas. Portanto, Roberto, lembrando, no próximo domingo, adiantar o relógio em uma hora e vai até o dia 18 de fevereiro do ano que vem. Eu volto com você. Tá certo. Vamos acertar os relógios para não atrasar os compromissos, não é mesmo? Obrigado, Pablo. E a Receita Federal liberou a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O dinheiro vai estar disponível no dia 16. A correção ficará próxima a 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016 retidas na malha fina também estão nesse lote. A consulta poderá ser feita na página da Receita, na internet ou pelo telefone 146. Mais 384 milhões de reais vão reformar o programa de merenda escolar em todo o país. Estados e municípios vão poder aplicar o dinheiro para melhorar a alimentação de estudantes do ensino básico. Esse valor corresponde à oitava parcela do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ao todo, são 10 parcelas que devem cobrir os 200 dias de ano letivo das escolas brasileiras. Em um ano, aumentou 44% a participação de médicos brasileiros no programa Mais Médicos. A expectativa do governo é substituir 4 mil profissionais em três anos. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos para regiões com carência de profissionais. Hoje, 1.375 profissionais brasileiros formados no exterior iniciaram atendimento à população. E o nosso repórter Ney Pereira acompanhou o primeiro dia de um deles. No primeiro dia de atendimento pelo programa Mais Médicos, neste posto de saúde de Itaguatinga, no Distrito Federal, Gleiciane conheceu o funcionamento da unidade. Aqui, os pacientes são divididos por equipes de acordo com a área dos moradores. A dela é composta por cerca de 3.700 pacientes. O desafio da nova médica, formada neste ano na Bolívia, é substituir uma profissional cubana que deixou o programa. Isso facilita muito. É muito bom para o paciente, em termos de localização, de saber qual equipe ele vai buscar. E para nós, como médicos, que vamos ter sempre aqueles pacientes, vai fortalecer o vínculo, que isso é o mais importante. Com 41 anos, Gleiciane, que nasceu no interior do Acre, só agora conseguiu realizar o sonho de infância, de ser médica. O primeiro paciente dela foi Hamilton, que saiu satisfeito da consulta. O atendimento foi bom, foi rápido, foi eficiente, então está de parabéns. Além de Gleiciane, mais quatro profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atuar na atenção básica do Distrito Federal pelo Mais Médicos. E para que a população seja bem atendida, eles contam com uma equipe de apoio. O território dela já está totalmente mapeado, as famílias cadastradas, e ela tem ao favor dela cinco agentes comunitários que vão estar fazendo elo entre a médica de família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a população. Em todo o país, 1.375 profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atender nesta fase do programa em cerca de 800 municípios. A partir de agora, quase metade dos profissionais do Mais Médicos é brasileira. O programa conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, e leva assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Mais de 8 mil profissionais são brasileiros formados no país e no exterior. Essa é a segunda fase do edital voltada para médicos brasileiros formados no exterior. Na cerimônia de recepção dos novos médicos na semana passada, o ministro da Saúde destacou a importância desses profissionais para a saúde básica do país. Para esses profissionais que se formaram em medicina e têm a oportunidade de exercer agora no Brasil, é um grande sonho que cada um realiza na sua vida, é uma oportunidade de poder cumprir a sua determinação, a sua razão de vida. E para o país é importante, porque teremos pessoas comprometidas, enguajadas, qualificadas e prontas para servir. Este fim de semana foi marcado por uma grande manifestação de fé em Belém, no Pará. Dois milhões de pessoas lotaram as ruas no Sírio de Nazaré, festa que acontece há mais de dois séculos para reverenciar a Nossa Senhora de Nazaré. O encerramento foi ontem na Catedral de Belém, onde foi realizada a missa e o Sírio, em um circuito de 3,6 km. Na semana passada, o presidente Michel Temer participou da abertura da festa do Sírio e anunciou uma transferência de uma área de 10 mil metros quadrados, antes de propriedade do Exército Brasileiro, para a Arquidiocese de Belém. No local vai funcionar um centro de eventos com espaço para ações de caridade da igreja e também para recepcionar os romeiros que vão a Belém todos os anos para acompanhar o Sírio. E um outro evento que promove o turismo religioso vai ser realizado esta semana, desta vez em Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Dia 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida e a data leva milhares de turistas para a cidade paulista. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.